Chegamos aqui no estacionamento da Laguna Azul, que é um vulcão que está inativo, tem mais de 10 mil anos e surgiu uma água dentro dele que é meio azul e hoje é um ponto turístico aqui da Argentina, bem próximo da fronteira quando a gente vem de Ushuaia ou quem está vindo de Rio Gajegos, é próximo da saída da Argentina Listo, pronto, Jamie está com dor de cabeça, lançamos tarde, pegou aquela filona, pegou um pouco frio, um pouco fome mas agora ele melhora, e é assim, caminhazinha, a galera estaciona ali, eu acho que já é bem ali Nossa, que lindo! Nossa, é muito bonito aqui, né amor? Muito bonito mesmo, assim, a natureza, a água bem azulzinha, vamos subir aqui para ver o que tem Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aqui Parece que a gente está subindo na Lua, as crateras, assim, bem legal Vamos lá. E vamos... acho que entrou alguma coisa aqui no meu sapato, uma pedra, uma pedra no meu sapato. Olha, as terras dos vulcões. Pisando no vulcão, pisando no terra de vulcão. Pisando na terra, pisando na terra do vulcão. O vulcão tá em erupção, o vulcão tá em erupção. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Pega na minha mão. Cheiro, pichofre? Pichofre nada. E água? Água salada, água dulce. Água de torneira. E cheiro? Hum, não. Tem um pouquinho de... Sal. Não é sal, tipo pedra. Sei lá. Nossa, parece o fundo do mar. Bonito, né? Hum. Primeiro vulcão. Show. E não tá em erupção. Graças a Deus. Olha que lindo aqui, hein? Meu Deus. Gostaria de ver um erupção, mas... Eu também, de longe. Eu acho que tem países que é possível, né? É, é. Impossível. Ativo. E aqui é muito bonito. Eu coloquei a mão na água ali, mas não senti gosto de água de torneira. Não senti gosto nem de sal, nem água tipo doce. Interessante. Nossa, é só pular ali naquelas pedras pra fazer uma foto. Nessa coisinha blanca ali. O Gli, né? Legal. Bom, muito legal aqui. A gente gostou pra caramba. Muito bonito. Agora vamos subir, caçar um lugar pra dormir, em Rio Gajegos, que tem internet, pra gente poder trabalhar um pouquinho. E amanhã a gente segue estrada pra próxima cidade, é o Calafate. Então, bora! E aí, vida? Cansou? Essa subidinha cansa. Hã? A subida cansa, mas vale a pena. Vai subindo. A vista bonita. Vai subindo o vulcão, vista. Ó, já achava que eu vim buscar. Olha aí, ó. Vamos abastecer, que daqui do vulcão, em Rio Gajegos, é uns 50 km. 50, 60 km. E eu tenho gasolina ali suficiente pra ir. Ao contrário da outra vez que faltou. Mas, faltou porque você colocou no meio da estrada. Que a gente colocou, era 3 horas da manhã e a gente não filmou porque tava um breu que só. Não dava nem pra ver a gente. A gente filmou. Filmou? Acho que filmou. É... Não, e a parada é o seguinte. Por que que não precisou abastecer e que daria pra ir até lá? Por causa do vento? A gente não pegou vento. É, verdade. Então, aqui a vantagem foi essa. A gente não pegou vento comum. Outra coisa. Vou sentir falta da gasolina da Argentina, viu? Primeiro que a bicha nem fede. É azul. É azul. Vamos começar. Vamos começar. Tudo é azul aqui. É, e ela nem fede quase. E é boa, velho. Nossa, a coma tem importado muito bem. Tá fazendo uns 8 por litro por aí, né? 9 por litro. Vou jogar um pouquinho aqui do santo. Esse aqui é o do santo. É que é pra lavar, né? É que é pra lavar, né? Deixa eu dar isso aqui. Esquivando de todos os lados. Olá. Como está? Como está? Bem? De onde? Venimos? Venimos de Usoia. Sim, como tu Usoia? Agora está calentita. Agora? Agora. Aonde está chegando? A Tabasca? Sim, somos de Tabasca. Arrancan de Usoia? Não, venimos de Brasil e... Agora sim. Um triângulo assim. Tá, tá bem, tá bem. Nos vemos. Um bom viajar. Obrigado. Até logo. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.